O programa Vacina nas Escolas pretende melhorar os índices de imunização no município. São mais de 90 unidades de ensino em Londrina. A campanha tenta reverter o quadro e aumentar também o número de imunizados. A ação vai promover a atualização das vacinas das crianças matriculadas em todos os centros de educação infantil e centros municipais de educação infantil do município. São mais de 90 unidades de ensino. O programa Vacina nas Escolas, lançado nesta segunda-feira pelas secretarias de saúde e de educação, pretende aumentar a adesão à imunização, que tem sido muito baixa. A partir de hoje, cada unidade básica vai ser responsável pelas seis ICMEIs do seu território. Por exemplo, nós estamos aqui na maior creche hoje da cidade de Londrina, a super creche, que é a responsabilidade da unidade básica de saúde do centro. Então, os pais vão ser informados sobre a necessidade de enviar a carteirinha de vacina dos seus filhos e as nossas equipes da saúde vão recolher essas carteirinhas de vacina na escola, vão fazer esse recolhimento, vão fazer a análise individualizada dessas carteirinhas na unidade básica de saúde. Aquelas carteirinhas que estiverem ok, todas as vacinas em dia, as mães, pais e responsáveis já vão receber o atestado de vacina para matrícula do ano que vem. Isso é imprescindível e fundamental e também nós já estamos organizando para que não haja necessidade dos pais buscar uma unidade de saúde. O programa facilita isso também. E aqueles que estão com vacina em atraso, nós vamos fazer a sinalização das vacinas que estão em atraso na carteirinha e agendar um dia para estar vindo na CEI ou na CMEI realizar essa vacina aqui, muito provavelmente no horário de saída. Os pais ou responsáveis pelas crianças matriculadas terão que preencher um formulário de autorização. Eles serão distribuídos nas unidades de ensino. Bom, as escolas vão, os CMEIs, os CEIs, vão começar a mandar bilhete hoje para as famílias pedindo as carteirinhas. Quando vai entregar essas carteirinhas para a UBS, que vão fazer a análise, se falta uma vacina, se não falta, se está em dia. Até porque nessa época que a gente tem a rematrícula, a gente sempre precisa atualizar os dados, o certificado de vacina das crianças. Então isso é super importante, adianta um monte o processo, porque quando a gente pede para as famílias levarem, sempre tem que ir ao posto de saúde, buscar, é sempre um trabalho a mais para a família. Então agora a saúde indo em todas as unidades, pelo menos as crianças até os seis anos, estão garantidas aí. O programa municipal de vacina nas escolas pretende melhorar os índices de imunização no município, que mesmo com as campanhas, tem ficado muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. As creches municipais possuem cerca de 12 mil crianças, de zero a cinco anos. No segundo momento, a ação vai incluir também os seis mil alunos das escolas municipais, com até seis anos de idade. Nosso maior objetivo é proteger as nossas crianças, é a nossa responsabilidade, é para isso que nós traçamos todas as estratégias. Infelizmente, nas salas de vacina nas unidades básicas de saúde, em que pese todos os nossos esforços, ampliação de horário, vacina no sábado, livre demanda, nós não conseguimos atingir esse público. E é um público que, por sua vez, está nas escolas, está nas seis e semês, e prontamente, quando levamos essa ideia à Secretaria Municipal de Educação, nós conseguimos esse apoio, essa parceria, e estamos proporcionando aí toda a agilidade, toda a comodidade aos pais, que, por sua vez, também têm o dia a dia corrido, às vezes não conseguem levar o filho até uma unidade básica de saúde, por afazeres, agora nós vamos tirar todas essas amarras, possibilitando que as crianças sejam vacinadas onde elas já estão, que é nas escolas.